Eu passo a chamar em conjunto os itens de 32 a 37, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18. Informo que o relator, a fundamentação, bem como a minuta e o ato administrativo, estão dispostos em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 2 de outubro. Primeiro, indago algum interessado dos diretores que têm interesse em destaque em algum item do bloco. Não havendo, submeto a votação do conjunto dos itens do item 32 ao 37. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Bem, sendo esses os últimos itens da pauta, declaro encerrada essa 38ª, não, 39ª, né, 38ª mesmo, reunião pública da diretoria. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos.